Olá, este é o quadro Evangelizando em Cordéu. O evangelho de hoje é Marcos 7, 1 a 8, 14 a 15, 21 a 23. Escutai todos e compreendei. Os fariseus mestres da lei fazem observação. Os discípulos de Jesus não seguem a tradição, comem sem tomar banho e sem lavarem as mãos. Jesus diz que o coração, eles precisam limpar, de nada adianta o culto e doutrinas ensinar, de nada valem preceitos sem o amor praticar. Venham todos escutar o que torna impureza, não é a entrada na boca, vocês podem ter certeza. O que sai do coração, lá está a natureza. O coração é a represa dos bons e maus pensamentos, boas e más intenções, bons e maus comportamentos. Tudo nasce e lá cresce, na central dos sentimentos. Cordéu do poeta Jorge Oliveira, professor da Rede Pública de Quixandá, autor do livro, oração e poesia, nosso pão de cada dia. Lido pelo padre Arthur Pinheiro, da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Este quadro tem o apoio do Instituto Calumbi, da Biblioteca Lourdes Denise Pinheiro, da Capela de Itaipa de Todos os Santos e da Capela Nossa Senhora de Nazaré. Tenhamos todo um fim de domingo muito bom, na paz de Jesus. Amém.